Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma rapidíssima do nosso canal e venham falar com as mães solos, mães solteiras, fica comigo até o final desse vídeo, você que é a mãe que provém aí a casa, você que não tem uma outra renda, principalmente aquelas mães que colocaram a sua renda menor do que o teto permitido, bem menor do que o teto permitido, porque iria ter uma análise nesse momento para ter essa liberação no valor de R$ 1.200 para as mães solas. Então começam os pagamentos praticamente hoje, a gente sabe que as antecipações já começam quando o NIS é 1 e caiu na segunda-feira, geralmente no sábado. Se ainda não caiu o seu, então fica comigo também que a gente vai soltar outros vídeos aqui para explicar para vocês o que está acontecendo. Também, antes de tudo, eu já quero deixar aqui um esclarecimento, a gente todos os dias solta uma live e dentro dessa live é muito importante você participar, porque a gente dá oportunidade de você perguntar e a gente tenta responder. Por que tenta, Silvio? Porque nem tudo a gente sabe ou nem tudo a gente pode falar, mas a gente vai buscar essa informação e traz aí o mais breve possível para vocês. Mas a gente consegue, graças a Deus até hoje, responder todas as perguntas dos inscritos, tá? Então a gente consegue tirar sua dúvida e tenta te ajudar de alguma maneira como a gente vai fazer agora. A gente recebeu muitas mensagens na nossa live com respeito a esse assunto, mas a gente sabia o que estava acontecendo, mas a gente tinha que ter a certeza para trazer essa informação, por isso que eu estou trazendo agora, tá? Então vários meios de comunicação estão divulgando que o valor de 1.200 reais começa aí no NIS 1. Então muita gente está com essa expectativa, mas a realidade é outra e eu vou explicar para vocês agora o porquê, tá? Mas antes de tudo eu já te peço aquela ajuda, você não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, teve dúvida ainda assim? Deixe nos comentários abaixo que será um enorme prazer responder e ter todos vocês aqui, beleza? Então sem demora, sem enrolação, vamos para o que interessa. Bom gente, olha só, o valor de 1.200 reais, 1.300 reais, como está sendo divulgado por aí, informando que vai ser liberado, infelizmente essa informação não procede. Por quê? Entramos em contato na semana passada com o Ministério da Cidadania, o Ministério da Cidadania informou que apenas o valor do Auxílio Brasil seria viabilizado, também não deu nenhuma informação sobre o 13º, que a gente já estava prevendo e a gente acabou soltando um vídeo. O valor de 1.200 reais, mesmo que o presidente atual ganhasse as eleições, ele não iria liberar agora em 2022, e sim somente em 2023. Foi um plano, foi um plano onde ele ia viabilizar também com uma atualização cadastral, uma análise, um pente finíssimo para poder liberar os 1.200 reais para essas mães. Então foi uma promessa de campanha e infelizmente ele não ganhou as eleições e por esse motivo não vai ser viabilizado, ok? Então muita gente falou até sem saber, infelizmente falou sem saber, que já iria sair esse ano, agora no final do ano, mas só iria sair mesmo que ele ganhasse as eleições, só iria sair no próximo ano, tá? Então não tinha também uma data definida. Sim, o 13º também a gente já ia ser contemplado agora, mas por outros motivos não teve ainda essa votação. Foi algo que a gente falou aqui que a qualquer momento pode sair, mas a esperança é de 1% aí para ter a liberação do 13º, tá? Então, se vocês estavam esperando por esse valor, vocês estavam esperando por esse montante, então infelizmente nem tudo são boas notícias que a gente traz a todo tempo, mas a gente vem trazer essa informação para tirar esse peso aí do seu coração, da sua consciência, essa preocupação, será que sai, será que não sai? Então, de uma vez por todas, a gente vem declarar isso para vocês, essa informação, tá? Existem outros vídeos também sobre o Auxílio Brasil que ainda hoje a gente vai estar postando, como também na nossa live, por isso a importância de ativar o sininho. Mais do que se inscrever, é ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você vai ser notificado, Então, você não perde a oportunidade de estar perguntando de forma ao vivo aí e também estar tirando dúvida com outras pessoas, porque a nossa live, ela é também para um bater um papo com o outro, então a gente consegue se ajudar dessa maneira, tá? Então, fica aí essa super dica, essa informação para todos vocês, mais novidade, a gente vai trazer novidades importantíssimas que a gente ainda está aguardando chegar aqui no nosso WhatsApp para a gente poder estar aqui divulgando para vocês, tá? Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até mais!